Cedoras e batatas, hoje estamos em um vídeo incrível de Minecraft Com pessoas, monstros, bichos e tenebrosamente o Eric Ai menino, que isso velho, que isso Eric, que isso velho Duvido de você me pegar aqui, pega aqui vai, me pega aqui Se tu é o bababã, me pega, que isso velho, você abaixou a mão É no shift Eric, no shift Eu tô no shift, tô no shift Tá tentando me pegar né Eric, eu acho que não é dessa vez né galera Então, enquanto o Eric, tentando Não dá certo mais, não dá certo Enquanto o Eric tenta me pegar, eu devo contar pra vocês sobre o que é que é o vídeo de hoje Tô dentro da bunda dele, não é um lugar muito legal que você está, não é bacana Hoje, é Jeric, Jeric, gente e Eric, Jeric Hoje, estamos juntos aqui hoje, para nos escondermos como animais Porém, não animais qualquer, porque animais que possuem habilidades, Eric Por exemplo, agora eu sou uma aranha Eu sou uma aranha e eu solto teia Joga em mim, joga em mim Joguei, joguei Não me pega Joguei a teia, menino, eu vou jogar de novo hein Vou jogar de novo hein Sai Segura minha teia, segure E hoje eu trarei pessoas para esse servidor inscritos e eles deverão nos achar Elas não sabem o que a gente é Eu disse pra eles que a gente pode ser blocos, bichos e qualquer outro tipo de coisa E eles devem nos encontrar e nós, Eric, devemos nos esconder Entendeu? Eu achei o melhor esconderijo Qual que é o esconderijo? Tá me vendo? Tô Aí dentro do buraco, velho É, com esse bichão aqui Menino, eu saio andando escalando, velho A difícil é uma aranha, Eric Meu Deus, é muito difícil ser uma aranha Essa aqui, parece que eu tô no eterno pula-pula Meu Deus Deixa eu tirar isso Pronto, voltei ao normal Bom, é basicamente isso que nós seremos Nossa, imagina alguém entrando na caverna e ver um bicho desse tamanho, velho Eu me encarregava todinho Nossa, nem ferrando Como eu estava dizendo, eu e Eric devemos nos esconder de todos e todos Meu Deus do céu Imagina o bicho dele Ó, a gente tem que se esconder, a gente tem que se esconder junto Acho que vai ser mais engraçado se a gente se esconder junto O que você quer esconder? Tipo, o bicho? Qual bicho você quer ser? Qual bicho? Qual bicho você quer ser? Tem muito bicho A lhama, ela cospe nos outros, né? Será que não tá na cara, Amara? Não, você não vai ser um zumbi gigante, Eric Não, Eric Tá bom, tudo bem Eu vou pensar, vou pensar Uma lhama parece ser legal, porque daí a gente cospe na cara dos outros Genial Não é? Genial Bora Quem é você? Tô aqui, tô do seu lado aqui Você é você? É Olha eu aqui, ó Tem que se esconder em mim Ok, a gente não morre de lhama Sou de lhama também, Eric Bora, Amara Olha meu pezinho, olha meu pezinho Dançarinho, mano Ah meu Deus, ok Estou pronta, ó Eu cuspo também? Cospe Cuspi Meu Deus, você cuspiu várias vezes Meu Deus, como é que você... O que é isso? Como é que você fez? Ah, metralhadora de cuspe Metralhadora de... Yey! Ok, perfeito Agora eu vou twintar pra galera intar E a gente vai ficar olhando de longe Ver como eles vão reagir A nos procurar, Eric Ok? Ok, fechou, fechou Vamos nessa O pessoal vai começar a intar Tô nervosa, né? Tô nervosa Vamos agir como a lhama Como a lhama, eu diria, Eric Come grama? Lhama come grama? Meu Deus, tá chegando, tá chegando Tá entrando, tá entrando Três pessoas, eu não tô vendo elas Peraí aqui Será que... Será que... Ali, ali Tô vendo uma Ah, você achou? Um tomatinho Tem um tomatinho ali, Eric Não tá vendo ninguém Tô vendo ninguém, mano Tem um tomatinho ali na minha direita Ele tá quebrando os blocos Ele tá batendo os blocos Tá todo mundo batendo em tudo Sério, cara, você Eu perdi de você Você tá na árvore? Você tá no lado da árvore? Eu vou cuspir, eu vou cuspir Ih, não é você então isso aqui Calma aí Essa aqui Oi, 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 oi É você aqui, é você aqui Ok Então, tem pessoas ali Tá cheio de pessoas Com o lado de cá A gente tem que agir Meu Deus, alguém explodiu A gente tem que agir Como animais normais, Eric Tá? Eu tenho... Ah, Mara, Mara, Mara O que foi, o que foi? Night Vision Tá soltando punzinho aqui, Mara Não tem não Não tem true Não tem defeito Ah, é? Ah, tudo bem Porque pra mim tá Ah, tudo bem Ok, estamos bem escondidos Eu não sei nem onde é que você tá mais A Ieda passou do meu lado Raspando, Eric Eu tô caminhando Você tá passando lá do porco, né? Tô passando lá de uma vaca Você é aquela lenhama ali Vingindo comer terra? Uhum Não, mano Para Me acharam, Jonas Me acharam, Eric Eu não fiz nada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele aqui Tá caindo, ele, lobo Tá caindo, ele, lobo Mara, continua aí Eu vou cuspir alguém Eu vou passar distraindo aqui, ó Calma, já chegou Eu tô vendo Eu tô vendo Você tem que se esconder E se disfarçar É isso que você tem que fazer Só que agora ferrou, Mara Eu preciso dar um mofo de outra coisa Talvez algo mais discreto Um porco Um porco Eu sou um porco agora Talvez Eu sou um porco Eu sou só um porquinho Eu tô escondido de porquinho, Eric Se me encontrarem, eu perco Eu tô muito bem escondida A gente podia fazer alguma coisa, hein? Ai, meu Deus do céu O pessoal aqui tá nervoso Eu quero deixar de ver meu mofo Pra eu ver melhor as coisas Ok Eu tô de porco Eu tô disfarçado de porco O que nós deveríamos fazer É isso mesmo Eu vou procurar o cinema Eu vou procurar o cinema Cadê, cadê? Você é daqui? Subiu? Não, não é Ai, ai Ok, eu vou virar outra coisa Preciso virar outra coisa Uma outra coisa Um coelho Ok, ok A lhama se transformou em caparragaio Eric Eu sou um coelho, eu sou um coelho, Eric Calma, deixa eu ver se eu te acho Deixa eu ver se eu te acho Eu tô perto de uma galera aqui Tô do lado de uma galera aqui O coelho é algo que não parece muito Será que ele é papargaio verde voando? Não, eu sou um vermelho Ok, tem um pessoal fazendo espada Tá ficando sinistro Tá ficando tenso aqui Ok, eu vou dar um pulo aqui Meu Deus, eu peguei uma espada na mão Calma, calma Não tô te vendo Não tô te vendo Eu tô nas árvores lá em cima, Mara Qual dela? Lá em cima, Mara Ok, eu sou um coelho O coelho anda rápido pelo menos, né? Ai, eu tô te vendo Eu aqui Você me viu? Cadê? Pera Eu aqui Eu aqui Do lado de uma vaca? Do lado de uma vaca? Não, não é Eu aqui, em cima do cu da árvore, Eric Aqui Ah, Eric Cadê, Mara? Ah, Eric Ah Cadê? Ah, Eric Você tá boa mesmo, Mara Porque eu não tô te achando, não Ah, Eric Calma, eu vou te achar Eles podem ser grama Nossa, meu Deus O pessoal tá sinistro Eric, eu acho que alguém me encontrou Não tenho certeza Calma Eu me escondi Eu me escondi Ah, alguém me achou, Eric Não Meu Deus, meu Deus, meu Deus Corre, Mara Corre Alguém me achou, Eric Não Corre, corre, corre Me acharam Ai, morri Morreu? Ah Ah, mentira, velho Morri, velho Não acredito Calma, Mara Eu confio em você, Mara Ela me achou, velho Ela me achou Não acredito Transforma em outra coisa Transforma em outra coisa, Mara Safada, velho Ela me achou, Eric Não acredito no negócio desse, velho Pera aí Eu sei porque não tá funcionando direito Ok Eu e o Eric Não caprichamos muito no nosso disfarce Então chegou a hora, Eric Da gente tentar fazer diferente Qual que é o plano pro nosso disfarce? Ser o melhor disfarce do universo? Eu já sei Fala Que isso, velho? Caramba Caramba, você acabou pra baixo Que eu não... Na água Que isso, velho? Deu ruim Deu ruim Já deu ruim E aí Qual que vai ser? Ah, Mara Eu acho que a melhor coisa Eu vou ser uma aranha, velho Acho que vou ser uma aranha Ninguém vai ter medo de matar uma aranha, né? Vamos nós dois, então Já sei É o quê? Vai ser um creeper? Vão te matar na hora, Eric Mara Não são eles que vão me matar Você não vai tentar matar eles Sou eu quem vou matar eles Olha a Jaganteia Sou homem-aranha Sou miranha Tem que ter cuidado com isso, hein? Ok, eu vou de aranha Porque eu acho que ninguém vai bater na aranha Só pra eu ter certeza Só pra eu ter certeza, assim Eles têm que me matar Exato Eles têm que te matar É, porque se eu fizer isso aqui, ó Não funcionou Tem que segurar e clicar, eu acho Ai, caramba Não, amor, não é foi, né? Não, amor, não é foi Eu me matei Quer dizer que eu não perdi Isso Ou seja, Eric Ok, então Ok Então vamos embora Aqui vem eles Vamos embora Cadê tu? Cadê tu? O que é que se desfaz? Tô de creepy Tô de creepy Ok, eu vou ficar perto de você Eu tô te vendo Tá me vendo? É que sim Eu tô te vendo aqui, ó Tô te vendo aqui, ó Para de correr, pode correr Tem que andar devagar Fica parado embaixo da árvore É isso que eles fazem Eu tô de aranha Talvez eles não me encontrem Aranha que anda diferente Tem muita gente entrando Tem muita gente entrando Eu vou me distanciando Eu vou me distanciando Tem muita gente entrando Tô tocando o teu anelô! Só para me matar! Me matar de primeira! Não acredito, mano Não acredito, mano Eu que não acredito No negócio desse Eu já sei o que eu vou fazer, mano Eu que eu não acredito No negócio desse, Eric Ai, eu já sei o que eu faço Você vai fazer, Eric? O que você vai fazer, Eric? Onde é que você tá? Onde é que você tá? Eu sou uma vaca Uma vaca? Isso! Porque tem muita vaca Eu acho que vaca é uma muito comum Meu Deus, eu tô com tremelique aqui É... Vaca é uma coisa muito comum Será que você faz? Vira a vaca Dá um tepinho aqui, Mara Só dessa vez Cheguei bem rápido Porque tinha alguém batendo do meu lado Tudo bem? Nossa, que Deus! Eu sou seu gênio, Eric Quando alguém aparecer aqui, ó Eu burro neles, entendeu? Ah, eu fazendo boa Eu sou uma vaca Que isso? Uma vaca engasada Que isso? Ei, eu sou casada! Não olha assim pra mim É, isso mesmo Vai embora Ande Vai embora Ó, calma Calma Você dá uma bisolhada lá, Mara? Dá uma bisolhada lá, Mara Você quer que eu olhe? Dá uma bisolhada Tem o Jonathan Mine em cima de uma árvore Ok, tá tranquilo Ai, meu Deus, eu tô nervoso No final da caverna não tem nada, né? Não tem nada? Não Ah, eles vão encontrar o tesouro aqui, Mara Vai encontrar o tesouro Ok, eu tô com medo, velho Vamos dar... Quanto tempo? Dez minutos? Vamos dar dez minutos Dez minutos pra eles encontrarem a gente Fechou, então Fechou Eles têm dez minutos pra encontrar a gente Agora a gente tá bem escondido Vamos ver se eles são capazes de encontrar a gente A gente tá disfarçado aqui dentro da caverna, hein? Sai daqui! Eu já falei que eu sou casada Sou uma vaca de... Preula, que susto Uma vaca de palavra Vale em caverna? Vale Vale em todo canto Vale tudo, galera Vou ficar a vaca na caverna aqui Nossa, eles vão limpar o mapa, Eric Você sabe, né? Eu vou quebrar aqui, ó Não posso quebrar, né? Não tem mais picareira Nossa, você sabe que eles vão virar tudo, né? Eles vão atrás de tudo Vão? Não, vão atrás de tudo O bom, Amara É que eu posso atrair eles pra cá, Mara Mas pra que você vai fazer isso? Pra explodir eles, Mara Ok, ok Sabe o que seria bom? A gente pular o arco e virar um golfinho Que eu acho que ninguém é suspeitado um golfinho Pode ser Sabe o que você tem que fazer, Mara? Deixar no seu Ctrl C No meu Ctrl C? É O Morph Dolphin Porque daí não vai dar tempo de você pegar e escrever Eles vão ver Ok, já deixei Será que a gente consegue chegar até lá? Acho que a Mara vai ser uma mula Cala a boca, coxinha Devagar Tem 40 pessoas procurando a gente Vamos fazer um caminho Se alguém chegar perto de mim Eu vou explodir neles, Mara Ok, fiz de mim Se alguém chegar perto Boa, boa Tudo bem, tudo bem Estamos bem devagar Ok, calma Cuidado, cuidado Tem um cara bem na minha frente Eu tô andando devagar Eu tô andando no shift Tudo bem Estão comendo, estão comendo Será que eu faço o peitado de uma vaca Que tá sendo seguida por um creeper, não? Meu Deus, tem a galera se batendo ali Eu tô ficando comendo Estão andando devagar Atrás de você, Mara Ok, ok, ok Eles podem estar lá Eles estão atrás da caverna Ok, tem um pessoal bem grande ali no lago Talvez a gente consiga chegar lá Mara, corre, 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 Mara Corre, Mara, corre, corre Quem foi, quem foi? Meu Deus, tá todo mundo atrás de você Erick, explode Explode, Erick, explode Cala Cala Ele que explodiu eles Ok, ok Eu vou virar um golfinho Ok A menina passou olhando pra mim Eu juro que ela ia me bater Eu vou chegar lá do outro lado do mapa Pera, pera, pera Não tem como Não tem como esporar assim Eles me virem, Mara Nossa, eu tô passando Caminhando pelo caminho da dor Ah, Voxo Seu nojento Vai, vai, vai Eu morri Você morreu? Boa, boa, Mara Me pegaram, Erick O que daqui me pegou O cara me dando porrada aqui Me puxa pra você Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Sai Calma, tá tranquilo Tá tranquilo Sai Daqui, loucozão Ah, papagaio batendo nele Eu vou batendo nele aqui, ó É isso Eu vou embora Dá pra voar com o papagaio? Dá, dá Tô indo embora, velho Tô voando, velho Dane-se A galera conseguiu encontrar a gente, tá? A gente precisa achar o mofo perfeito Talvez um golfinho mesmo Acho que eu tô te vendo Tem um pessoal atrás de você, Erick Tem, tem Meu Deus Meu Deus, Ericka Eu vou dar o olé neles, Mara Ok Eu vou dar o olé neles Eu tô voando Calma Eu vou voar, velho Calma Ok, eu vou me transformar em golfinho agora Eu também Virei um golfinho Meu Deus Pior que... Vai! Mara! Não, não Tem um luluzão olhando pra mim Será que ele sabe que eu sou um golfinho? O Erick Golfinho também voa O que é? O que é? O que é? Ah, que foda, Mara Por que um golfinho voa? Nossa, mas não vai acreditar Eu tô na água da caverna, Mara Você tá aqui? Você tá aqui? Meu Deus, onde é que a gente se enfiou? Vou virar aqui, ó Morphe Ocelote Meu Deus, velho Ok O que que eu viro? Eu vou virar um cachorro Já que você é um ocelote, eu sou um cachorro Boa, boa Ok Já sei E se você for o lobo E eu for a ovelha? É, eu vou ter que te dar uma porrada? Mas daí nós sai correndo Não é o desfazio perfeito? Fica um lá do outro E daí a gente se come Eu vou Calma, pode morrer Eu vou fazer o seguinte Morphe Esqueci como que é o ovelha em inglês? Pero É, é Shep S-H-E-E-P Isso, isso Aí a gente sai lá pra fora Ok A gente se desfaça de papagaio E depois a gente vira um lobo Boa, boa Então Vamos embora Ocelote Isso Não Pero Tô voando, tô voando, tô voando, tô voando Calma, calma Morphe Pero Escrevi errado Morrendo Tô voando, tô voando Tô indo, tô indo, Mara Tô indo pro canto direito Tem pouca gente aqui do canto direito Ok, eu estou indo, estou indo Tem um Leon, tem um Leon, Leon Need Call aqui do meu lado Eu tô, eu tô lá no, eu tô lá no topo Lá naquelas árvores lá de cima Vou, vou pra lá Vou, vou pra lá Uh, tô te vendo, tô te vendo Oi, Eric Oi, Eric Olá, tudo bem, tudo bem? Cocô? Cocô? Ai, que isso? Você me bateu Eu vou morrer Ok, vou virar um lobo, ok? Ok Pronto É isso Agora vem, Mara Agora a gente tem que descer Mas que dado me bate, você vai me matar Tem que descer Ó, se os dois morrerem ao mesmo tempo, perdemos de vez aqui agora, tá? Ok, fechou, fechou Valendo, valendo Ah, achei Valendo, valendo Ok, não achou Estou aqui na frente Qualquer coisa eu te mato Não pode olhar muito pro chão, né? Porque a gente... Verdade, deixa eu ver se não tem ninguém Eu acho que tá bom aqui esse lugar que a gente tá Mas daí você não tá me atacando? Ó o patinho, ó o patinho ali Ó o patinho ali, ó o patinho Matando todo mundo Olha só, olha Nossa, nossa, patinho Nossa, patinho Maldade em pessoa, não acredito nisso Ok, a gente tá bem aqui no topo da montanha Tamo bem, tamo bem Tamo escondido, tamo bem Quando, olha Por que diabos o golfinho voa? É, ele dá um salto gigante Só que agora a gente descobriu a realidade do golfinho Ele voa e a gente nem sabe Ele voa, exatamente Mara? O filho também voa? Mara, será que só os humanos não sabem voar, Mara? E nós não sabemos isso? Eu acho que é Eu acho que é o melhor Cadê? Vai ser o poder, vai ser o poder Calma Cadê? Não tem poder, Mara Aqui, ó Pera, pera, pera Ó, tá subindo ali, ó Basta o seu poder de voar Olha aqui Um salto enorme Sinto que um deles é um papagaio Eu não sei por que eu não parava de correr Ok Ai Ok Mara, cuidado Cuidado Ok Salto enorme, ó Salto enorme Ok Um lobo e uma ovelha em cima da árvore Você não acha isso muito suspeito? É, eu acho Vamos descer Nossa, a maioria dos mobs que tinha aqui morreram Vamos lá pro outro lado do mapa Tem menos gente Já sei Vamos fazer o seguinte Eu vou correndo, Mara Aí você vai me seguindo Tá bom Vai Bora Vai, me segue Me segue Ok Dá um tapa Dá um tapa Aí Aí, corre, corre Minha jara Ah, minha jara também Ela me seguiu Na minha frente Um tapa só, Mara Ah, a gente tomou no bromes, né, Erick Poxa, merda O Alaguinho me achou E o 001 ali te achou também, meu Nossa, a gente levou a surra, Erick Ah, eu acho que ia ter um disfarce Foi Boa, boa Eu não acredito Eu não acredito, velho É muita gente, velho A gente se esconder dele no pop É muita, hein Os gaminhos vieram com espada ainda, mano A de dar a surra, meu Não conseguimos hoje nos esconder, pessoal Foi uma péssima, 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 péssima ideia Espero que tenham gostado desse vídeo Eu vou estudar, né, eu vou estudar pro melhor disfarce pra próxima É necessário Vamos cuspir na cara deles de lhama? Peraí Vamos, vamos Por favor, deixa eu só cuspir na cara De novo É, os caras vieram na minha fala Eu só quero cuspir na cara deles, calma aí Eu vou cuspir na cara do patinho Cadê? Cadê você? Ó o patinho aqui, tô cuspindo nele Tão te batendo, tão te batendo? Cuspindo patinho Mas faz assim, Mara Mas faz assim, Mara Meu merda, eu cuspo em você! Você não pariu! Ele matou Cadê você? Surge Bem-vindo, Mara Onde é que você tá? Meu nome é Cusco Mentira Toma Meu nome é Cusco Cuspe na cara deles, dá-lhe-se, João Toma, toma Dona, se costa na cara dele, né Que dó Tá merda, meu Tá merda, eu volto fazendo ali uma ponte Eu derruba ele Ah, você não vai chuguir, você não vai chuguir Derruba ele Derruba o outro ali também Derruba aquele ali também Aquela ali, ó Pudinho ali Caia Caia Não infrucina Para pro poder da lhama Meu Deus, vocês da lhama Vocês não vão chegar Vocês não ganharão Por que tem 4 craft 5 craft tempo, cara? Oxi Falta bloco Olha o Leonel aí Cuspe na cara deles Dane-se Mas o momento vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Vem gostar desse seu like aí embaixo Que é muito importante para o canal É aquelas lhamas ali, gente Nossa, não me diga Oh, meu Deus do céu Como ninguém mais mora Deixa o seu like Espero que vocês tenham gostado Comenta se acharam E até a próxima Tchau 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 Tchau